E aí, meus amigos, vem comigo porque nós temos muito pra conversar. Tá rolando uma história por aí que o presidente da república, nosso querido Jair Bonorinho, Jair Bolsonaro, vai se tornar então agora senador da república. Que conversa mais doida é esta aí? Calma, meu boy, calma. Fique tranquilo que eu vou lhe explicar direitinho o que é que tá rolando. Também nós vamos falar aqui sobre COP26, G20, a mulherada doida atrás de Bolsonaro, os machos todos morrendo de inveja, mas Bolsonaro deu o seu recado e fez o jogo que devia fazer. Pois bem, vamos conversar também sobre novos aumentos aí na gasolina. Sim, senhor. Mas, Bonoro, Jô lhe omeitou, tu desta vez falou, rapaz, para com a cachorrada. Desta vez não vai funcionar assim, não. Eu vou consertar e vai ser agora. Deu logo uma ligada pra Guedes e botou o negócio no lugar. Pois bem, meus amigos, nós temos isso. E muito mais pra conversar. Agora eu vou pedir pra você que respire fundo, respire fundo e venha comigo pra conversarmos sobre aquele país que tem um planeta muito doido, tudo de cabeça pra baixo, chamado Brasil. Pois é. Agora, só antes de começarmos, eu quero te lembrar o seguinte. O jornal NQC, do qual eu participo, e você ajudou a construir, passava normalmente às quatro e meia da tarde. Nós mudamos o horário, até porque a pauta fica mais bem construída. Então, vai ficar aí pras oito horas da noite, já tá funcionando. Se você já sabe, ótimo. Se você não sabe, não sabe, saiba. E se você já sabe, trate de frequentar mesmo, porque é o seguinte, hoje eu não tô nem mais repetindo, não. Eu vou dar uma intimada aqui, na moral. Na moral, é fulerário. Eu vou pedir pra vocês, pessoal, é o seguinte, o link do programa já tá pronto. Então, assim, eu tomei a liberdade, né? Já pra não ter assim, ah, daqui a pouco eu vou, vou cutucar, eu esqueço para sempre. Então, você... Tá vendo aqui embaixo, na descrição, o link tá aqui na sua cara. Se não viu, no topo dos comentários, tá fixado o link. E aqui em cima também, pra não ter erro, olha o quadrado, apareceu o quadrado, apareceu o quadrado. Tá aqui, só é cutucar, e lá. Chegando lá, ah, também no final do vídeo, vai aparecer uma tela, com um vídeo, só um vídeo. Este desgramento, é uma temeridade, meu irmão. Este bichinho aqui, basta cutucar, que você vai lá pro vídeo. Meu amigo, o link tá no ar, óbvio que o programa não tá rolando, vai rolar às 8 horas da noite, mas eu quero que você vá lá. Se você ainda não inscrito, se inscreva, se já for, você defina o lembrete. Mauro, como é que eu defino? Eu não sei, eu não posso ir, porque eu não sei definir o lembrete. Não tem problema, meu irmão. Maurinho ensina. Tá aqui, a capa é esta, rapaz. Olha como eu sou bonito. É, o amor de Deus, papai do céu, foi muito generoso comigo. Eita, tá vendo ali? Onde tá vermelho, bem vermelho. Pois é, bem ali, Definir lembrete. Mauro, não tô vendo direito, hein? Problema não, deixa que Mauro cuida aqui. Viu agora, bem grandão, que acalmente mais, tá aqui, ó. Definir lembrete. Você vai lá e cutuca isso aí, que quando a live começar, vai lhe aparecer no celular, obrigatoriamente. A única forma que você tem de garantir, assegurar, que será notificado. Se você não fizer isso, você sabe que tá colaborando com o comunismo, na moral e tal. E hoje eu vou logo antecipando, que eu tô de excelente humor. E eu vou dizer pra vocês, a culpa é do Renan. A culpa é de Renan, aquele calhorda. Renan Calheiros é o culpado pela crise energética que tá tendo no Brasil. Você não acredita, não? Rapaz, não brinca comigo, não. Eu tô lá, tenho tempo a perder. E lhe digo mais, olha o que a gente vai mostrar lá também. Rapaz, não digo isso a mim, digo é de novo, aqui, na bancada da rachadinha. Só que a rachadinha é fantasma, vocês vão ver os depoimentos, a gente vai ler, mostrar a foto. Tem comprovante do Senado pagando a mulerada que trabalhava, entre aspas, no Senado, pro pançudo aí, pro chitetudo, pirento. E não recebia tudo, né? Recebia uns 800, mil reais. E o restante dos 15, 13, ficava tudo pra comprar sanduíche e porcaria, pesta porca gorda. Bem aí. Pois bem, meu amiguinho, venha comigo, venha comigo, porque nós vamos começar o show espetáculo. É agora, meu amigo, na Showtime. Tá pensando o que, meu irmão? Aqui é na base do inglês. Venha cá, meu amigo, venha cá. Porque é o seguinte, o nosso presidente da república, ele simplesmente teve uma participação importante dentro do G20. Ele tinha que escolher, foi pro G20, deixou um vídeo gravado pro tal do COP26. Mauro, o que é que é isso? São as 20 maiores economias do mundo que se reúnem pra falar um bando de porcaria. Porcaria que eu diga assim, pessoal. Geral vai lá, come um canapé, nem sei se eles pular de lá, mas come um negócio parecido com canapé, bebe um negócio escroto e depois vai embora. Fala umas coisas lá. Rapaz, resumindo, isso não muda absolutamente nada, mas é a praxe, a formalidade tem que ir. Bolsonaro, meu irmão, chegou logo redipilando. Pessoal, todo mundo aqui no... Ah, eu quero um pet gato todo no café da manhã para sempre, por favor. Eu quero... Eu quero... Café, não sei o quê. Bolsonaro, rapaz, eu quero café não. É sério, Bolsonaro... Eu quero é Coca-Cola, viado, aqui no café da manhã. Coca-Cola, leite moça e pão. Cara, cacete. Bicho é maluco, mas a esquerda pirou. É sério, o pessoal tá dizendo, como pode Bolsonaro Bolsonaro recusar um café da manhã. Um café e pôr Coca-Cola. Rapaz, na boca é dele, o corpo é dele. Ele toma até, sei lá, suco de pedra, se ele quiser. Se ele quiser tomar até Fantaúva, que é o pior refrigerante do planeta Terra, ele vai ter meu apoio. Sobre protesto, mas vai ter meu apoio. Se liga no movimento. Rapaz, Fantaúva, pensa no refrigerante do mal. Eu vou dizer a vocês, viu? Fantaúva devia ser proibida em todas as galáxias, de toda a existência, de todo... Para sempre. Porque é muito ruim. Tu é doido, isso é sacanagem, né? Imagina como é que é. O pessoal vai fazer a refrigerante. Não, aqui tem a Fanta laranja. Hum, maravilhosa. Aqui tem a Coca-Cola. Hum, delícia. E aqui nós temos o quê? Não, essa aqui é a Fantaúva que eu fiz também. Rapaz, não dá pra ver que é ruim, não. Aquilo é terrível. Tem gosto, sei lá, de queco. Não sei, imagino nem sei o que tem lá dentro. Mas é horrível. Mas bora voltar pro Bolsonaro, que eu tô indignado hoje. Vem a cá, meu amigo. O Bolsonaro fez logo, chegou logo, ele ligou logo pra Guedes, dizendo, Guedes, tu nem sabe, viado. Deixa eu te contar, viado. Sabe o que é que rolou? Geral teve que reconhecer que o Brasil, o Brasil é mestre na distribuição mundial das injeções. Não tem jeito, meu irmão. Ó, Brasil tem própria capacidade, sabe pra quê? Pra dar injeção. No Brasil, no povo, na América Latina, parte da Europa, e supri até os estates, irmão. Nós somos, nós somos do Peru. Criaram essa parada pra sempre? Não tem problema não, irmão. Vamos vender agora a injeção pra sempre ganhar dinheiro. Rapaz, Guedes sofreu, foi sorrir do outro lado e falou, pô, Bonoro, na moral, pô, traz uma coca aí pra mim. Na boa, só pra eu dizer que tomei coca da Europa, fazendo as vezes. Então, meu amigo, nós temos alguma coisa meio que perturbadora a prima face. No primeiro momento, parece muito doido. Mas, o que é que acontece? Então, o dito centrão estaria arquitetando? Aí, fazer o quê? Já a gente fala, não, tá bom, vamos logo falar, daqui a pouco a gente fala, eu tô em dúvida. Daqui a pouco a gente fala sobre a Copa 26. Então, estariam arquitetando o quê? Estariam arquitetando, meu amigo, uma história de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Pra que é que é essa emenda na Constituição? Pra que, meu irmão? Pra que? Você vai já descobrir. Essa emenda na Constituição, então, ela dá a condição aos ex-presidentes da República um status de senador vitalício da República. Não tem direito a voto, não. Não escangalha tudo. Mas, teria a imunidade parlamentar depois que saísse do poder. Ou seja, poderia falar o que fosse. Ah, Mauro, mas a imunidade não vale nada. Eu adoro Daniel Silveira, eu sei, mas isso já está sendo consertado através de outra emenda constitucional que está sendo capitaneada pelo Arthur Lira. Então, essa PEC daria o status de senador permitindo que o presidente da República ficasse aí livre pra falar o que quisesse sem as mazelas da ausência, da carência, da inexistência da imunidade. Então, ele estaria de certa forma aí assegurado por tanta informação que ele tem e não vai mais ter compromisso com o cargo depois de 2026. É óbvio. Por quê, Mauro? Por quê? Eu vou lhe dizer uma coisa. Se o presidente da República vai apoiar, eu estou junto. Se ele não quiser, basta ele dizer que não quer que a gente desapoie. Porque nesse assunto aqui eu consigo fazer análise de prós e contras. Mas, na realidade do dia a dia, só ele sabe quanto vai ser importante ou não esta emenda aí pra ele. E tá, agora tem um detalhe. Isso vai abarcar, vai atingir todo mundo lá de trás. Dilma, Lula, Fernando Henrique Cardoso. Tem jeito. pra quem não tem nada, irmão, metade é o dobro, não é não? A esquerda tá muito incomodada com isso, dizendo que isso é um golpe de Estado para sempre e que a democracia acabou de novo. É, tá acostumado com esse negócio da democracia acabar o tempo todo por qualquer proposta que não os agradem. Tá certo. Ah, mas estão dizendo que é pra ele se proteger dos males, porque ele vai ter foro por prerrogativa de função. Foro privilegiado? Não, claro, porque sabe como é que é. A relação de Bolsonaro com o Supremo é ótima. Maravilha. É claro, depois de deixar o poder e ficar desnudo, o rei estando nu, claro, eu quero foro lá no STF. Eu quero lá. Por quê? Porque eu gosto de viver perigosamente. Rapaz, um ato é real e o juiz de outro. Vocês sabem por que querem tirar o presidente da república o mais rápido possível e viabilizar a sua eleição para o ano que vem? O presidente Bolsonaro já fez duas indicações. A primeira foi Cássio Nunes e já está lá. A segunda, Mendoncinha, que vai entrar com gol de gás na base do AP, mas vai entrar. Aquele teto do safado não vai conseguir impedir. Só que ano, em 2023, quem estiver governando no Brasil, no primeiro semestre, vai colocar mais dois ministros do Supremo Tribunal Federal. Já pensou? Bonorinho botando quatro ministros lá dentro. Rapaz, vai ter nega abandonando os cargos saindo do Brasil bem rapidinho. Então, meus amigos, agora vamos conversar aqui sobre a tal da COP26. Sei que no G20, Balnorinho, quando passou por lá, eu vi só a banada da Angela Merkel aqui. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. Deixa eu ligar para a minha amiga. Ai, tu nem sabe quem está aqui, Randolph. É Bolsonaro. Está maravilhoso como tu me disseste. Eu te disse, amiga, ele está lindo. Então, meu amigo, mulherada apagando o pau. Eu, se fosse Michelle, meu irmão, não deixava Marbonouro viajar só, não. Botava a coleira no macho que o negócio está perigoso, viu? O macho está brilhando só o aço, meu irmão. Está só no óleo. Está ligado? Se ele for tomar um banho de piscina, passar um óleozinho da cintura assim para cima, tipo fisiculturista, fizer umas flexões antes, rapaz, eu não sei se vão deixar ele voltar não, viu? Se ligue, Michelle. Primeira dama, eu estou refrescando. Vamos lá. O pessoal começou a espalhar na imprensa dizendo que Bolsonaro então foi excluído dentro do G20. Ninguém queria falar com ele, menos todos os presidentes de todos os países que faltaram foi se esfregar o sovaco nele. Ano passado, quem estava no meio? Donald Trump. E agora? Jair Bolsonaro, inclusive na foto. Rapaz, Bolsonaro é diferente de tudo que você puder imaginar. o pessoal pegou uma única foto dele que ele estava afastado do pessoal e ele estava sozinho aqui com o cabra. Sabe por quê? Porque Bolsonaro é o meio do povo, viado. Ele estava aqui trocando uma ideia com o garçom. Você se liga? Bolsonaro é o tipo do cara que ele chega para o garçom e mesmo sem o garçom entender porcaria nenhuma, ele conversa com o garçom, por exemplo. Ei, tem gente pra cacete aí, né? O que é isso aí pra comer? E ficou trocando uma ideia com o boy. O boy não entendia nada que ele estava falando e ficou tentando se comunicar com ele e isso levou um bom tempo. Quando o geral viu, cadê Bolsonaro? Cadê Bolsonaro? Cadê o popular? Cadê? Tá ali, rapaz. Vamos até ele. O pessoal parte pra cima dele pra fazer uma rodinha pra poder conversar. Isso, meus amigos, são méritos. Méritos conquistados, sabe por quê? Porque o sistema global, o sistema mundial tentou promover a derrocada no Brasil e o presidente não caiu. Arduamente ele segurou aqui o Brasil, claro, com a ajuda de muitos ministros excelentes, como o exemplo de Paulo Guedes, que fez mágica aqui na economia. Vem um tsunami. Calma, deixa o tsunami passar que a gente reconstrói. A economia aguenta. Meu Deus, acabou, tem que dar auxílio emergencial para todo mundo de 1.200 reais. Pode dar, deixa. Eu sou Paulo Guedes, a economia aguenta. Tá certo. Pessoal, Renan Calheiros foi eleito de novo. Não, peraí. Para de sacanagem. Até aí tem limite, até a economia tem limite. Renan Calheiros já é demais, mas o mandato não dá. Renan ainda vai pagar pela sacanagem que tá fazendo. Pode anotar. Eu falei de Alcolumbre, não falei? De Alcolumbre? Falei de Alcolumbre, o que foi que aconteceu duas semanas depois. Pois é. Então vai, e eu ainda digo mais a vocês, ó. Meu faro tá dizendo que vem mais coisa pra cima de Alcolumbre. E aí, irmão, vai ser game over. É o que eu tô sentindo, não é informação, não é só sentimento mesmo. Pois bem, agora, meus amigos, o que é que rolou na Copa 26? O presidente não pôde comparecer, então ele deixou um vídeo gravado, falou um monte de coisa lá. E o ministro do meio ambiente também se meteu lá e falou, e falou bonito. E o que é que rolou? Duas promessas, pessoal. E parte da direita tá criticando. Bem, o ministro então do meio ambiente sob o comando de Jair Bolsonaro anunciou uma nova meta climática. A redução de 50% das emissões de carbono até 2030. Estão de parabéns. Pegaram a pauta da esquerda e falaram, calma, meu irmão, tu quer ficar no ambientalismo, no crescimento global? Peraí, peraí, deixa que o papai faia melhor. Daqui pro pai, Salles começou esse movimento e que segue agora em mesma direção com o novo ministro e com o presidente da república. Também, meus amigos, acreditem vocês, o presidente, meus amigos, prometeu aí zerar, acredite, zerar, o desmatamento. Hum? Zerar o desmatamento, sim, acabar com o desmatamento. Claro que não é 100 mil por cento para todos os reforços. Não, não, ninguém nunca mais vai tirar uma árvore do Brasil. Não, o negócio é você retirar a árvore e você faz o replantio, você faz o manejo da área tornando-se sustentável. Você fala desmatar é quando você retira mesmo a vegetação e não repõe nada no lugar, tem propósito de nada. Pois bem, então o pessoal da direita aí já está começando, olha, é aderioso, pauta dos soros, fez negócio com o Zuckerberg, para todos sempre, Bolsonaro é um globalista. É, não é. Ele devia chegar na COP26 mesmo e dizer assim, vocês querem redução de carbono então de cinquenta por cento da emissão dos gases aí? Láss, que se eu vou mandar tocar fogo em tudo, vai ter queimada, vou mandar arracar todas as árvores de todo lugar, vai ficar que nem a Alemanha com sete por cento só da floresta nativa. E vou mandar tirar o filtro na fábrica, vou mandar tirar todos. Lásque-se o meio ambiente, eu quero mesmo é o mal, eu quero que destrua, eu quero que o sol entre, com ultravioleta, com ultra mamilo, queime todo mundo e toque o Lásque-se. Era isso para fazer? Vocês estão ficando doidos, rapaz? quem é que vai convencer o povo que destruir o meio ambiente é uma coisa boa? Não tem sentido nenhum, rapaz, eu fico perturbado com a sapiência, sabe, tem muita gente sabida, muita gente esperta, né, que se diz de direita, eu acho que tem gente, eu vou ficar calado por enquanto, depois, pode ser que eu comece a falar e o pessoal não vai gostar, e quando eu pego para falar, vocês sabem que eu sou aperreado o juízo? Pois bem, então meus amiguinhos, só para coisar, o Bolsonaro ainda deu uma frescada, falou assim, deixa eu dar uma moral aí, conversei com o Guedes, conversei com o Geraldo, não foi, não, ministro do meio ambiente aí, você, que eu não lembro o nome agora, eu não lembro mesmo, meu irmão, não sei o que é Leite, Joaquim Leite, eu acho que é esse, eu não sei, mas aí o que é que rola? Eu esqueci, pessoal, o que é que rola? Ele ainda deu uma porrada, falou assim, ó, vocês querem para 2030? Tá certo, bora fazer o seguinte, vou antecipar dois anos, na moral, 2028, cola no pai, vem que o pai tá on, irmão, aí a mulherada pira, os globalistas enlouquecem, Randolph Rodrigues saliva, e Renan Calheiros fica planejando um golpe secreto, de como tirar proveito e dinheiro disso, é meus amigos, é a verdade, inclusive falar no mafioso aí, que a culpa é de Renan Calheiros, pela falta, pela carência de energia elétrica, você vai descobrir, porque hoje, lá no jornal NQC, assim que você for lá, seu mamilocrata, se ligue, ele tá acusando agora o presidente da república, sabe de quê? De ter cometido o crime por associar, a injeção ao HIV, é não, porque foi, foi, foi durante a pandemia, ele acusou mesmo, ele não leu a revista Exame, ele não utilizou uma matéria para isso, não, foi ele mesmo, nossa, que coisa horrível, o Renan, rapaz, Renan, você vai, quando chegar, Renan quando morrer, vai para o fundo do poço, abre um porão, vai ter uma escada, ele desce, um tobogã, e um litro de detergente para ele esfregar, quando jogar, ele vai cair, vai de tobogã para o inferno, este aí, meu irmão, aperrear o juiz do cão, tire a mão dos bolsos, meu amiguinho, e bote na consciência, se liga no, no Supremo Tribunal Federal, a gente falou do Mendoncinha lá atrás, pois é, Mendoncinha, tá cada vez mais complicada, a situação do Pansu, do Tetudo, ao Colombo, e por quê? O Supremo Tribunal Federal, meus amigos, tá atolado, para vocês terem ideia, 39, 39, 39, votações, da segunda turma, do Supremo, então, o Supremo Tribunal Federal, na sua segunda turma, teve já, 39 votações, que empataram, mas, e aí, Mauro, como é que funciona? E aí, é essa cara, eu só espero, eu tenho é dó, mas eu também nem ligo, porque tá precisando do décimo primeiro ministro, para poder, é, retirar o empate, é, sabe como é que é, e já tem mais de 300 ações, paradas, de andamento parado, porque não tem outro ministro, a situação do Pansu, tá crítica, meu irmão, tá crítica, e você vai ver, o que é que ainda tem, por rolar por aí, pois bem, meus amiguinhos, nós vamos chegando nesse momento, ao triste fim, de um novo começo, que você termina de me assistir aqui agora, e vai assistir então, Mauro, com esse lindo rosto, olha esse lindo rosto aqui, que você fala, tu é doido, rapaz, lá no jornal, NQC, fechado, meu irmão, e outra coisa, lá nós vamos ter vídeo de bonorinho, vamos ter várias coisas para conversar, tá bom, então, beijo no coração, meus amiguinhos, e até, ó, peraí, para, 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 vou mostrar de novo aqui, que eu não quero mamilagem não, vem, vem cá, tá vendo aqui, você vai cutucar o link na descrição, ou no topo dos comentários, ou este aqui do lado, tá vendo essa janela, cutuca ela, e aí você vai lá, tá vendo aqui, definir lembrete, pois é, lá que você cutuca, meu irmão, definir lembrete, definir lembrete, bem bonitinho, e definir lembrete, aí, isso é um pedido que estou fazendo, encarecidamente, caso contrário, você saiba que estará colaborando com o comunismo, e eu lembrarei disso, para todo sempre, tá certo pessoal, então, beijo no coração, e até daqui a pouco.